Foi o retrato desse primeiro jogo, é o retrato que a gente espera da sequência também e uma vitória que foi totalmente construída pelos pés e também pela cabeça de Ener Valencia que falou sobre essa noite especial, mais uma noite de Copa do Mundo especial pra ele, vamos ouvir. Muitas noites com isso, com esta noite que minha seleção pode ganhar o partido inaugural, o disse na rede de prensa que tive no treinamento, que este vai ser um sonho para todos nós, graças a Deus se deu, eu pude marcar e eu pude ajudar a minha equipe a ganhar 3 pontos. Este Ener Valencia falando sobre o jogo de hoje, essa noite especial, bom centroavante, grande personagem, não é Natália Fiúza, dessa primeira partida da Copa do Mundo, 5 gols em 4 jogos de Copa.